A insolhagem, pego aqui, tá? E venho, é bom enquanto o azul tá fresco, gente Ó Um pouquinho aqui, eu vou colocar aqui Ó, alguns soltos E aí a gente usa a criatividade, a gente vê se tá faltando o tom Se tá faltando o enchimento, né? Se ficou aquilo meio vago Se ficou vago, coloca mais verde, né? Mais folhagem, ó Tô colocando esses aqui, ó Só pra dar um efeitozinho E tá aí, gente Agora vamos pegar aqui um pouquinho do amarelo Como eu digo pra vocês, é uma pintura Super fácil, tá bom? Pra gente aqui fazer Nossa